No episódio anterior... A sua família é minha, Wolverine. Por quê? Tornarei a sua mulher minha esposa. E o seu filho, meu filho. Adeus, minhas crianças. Por quê? Não! Meu amor, eu vou ter que salvar a família desse cara. Vai lá, meu herói. Vamos nessa, pô... Ah, não pode xingar, não. Ah, vai ser lindo demais! Uhul! Incêndio! O que é isso? Oi, meu lindo. Para onde a gente está indo? Ué, a gente está indo. Indo para onde? Como assim para onde? A gente está indo. Indo para a frente. Peraí, para essa merda de moto aí. O que foi? Minha amiga quer saber que merda a gente está fazendo nessa moto. Não, rapaz, é porque assim é passada e rapidinho para resolver um negócio. Negócio? Que negócio? Um negócio, um negócio aí. Que negócio? É um negócio de extrema importância. Não tem como deixar bom depois. Diga o que é, meu amigo. Não, rapaz, é rápido. É ligeirinho, é rápido. É coisa rápida. Fala logo, desgrama. Não, rapaz, é... É o documento da moto. É o documento que eu saí correndo, eu acabei não pegando. Ô, sua desgrama. Você é maconheiro, é seu desgrama. Monta logo nessa merda e vamos logo. Então, não só para minha mulher, seu merda. Rapaz, é melhor a gente pegar o documento. Esses dias estão cheios de bits aqui. Esse tempo de carnaval, já sabe como é, né? Boa logo, só para essa merda que eu vou dirigir essa merda. E eu avisei. Depois no dia que eu avisei. É, Narada. Você que sabe. A moto está atrasada ainda, hein? Meu amigo, meu pai é subtenente. Qualquer coisa ele resolve. Você que sabe. Vocês fiquem aqui. A partir de hoje, vocês fazem tudo o que eu mandar. O meu pai vai te achar. E ele vai fazer você cagar e comer a sua própria bosta. Sua uva passa desgraçada. Seu pai é um bosta, menino. Ele vai morrer tentando. Eita, que merda, polícia. Aí, ó. Olha a miséria aí, ó. Eu não falei? Agora é uma merda. Meu amigo, não se preocupe. Eles não vão parar mais, não. A gente é dois heróis na moto. Não tem como dar errado. Mas a gente não entrava um capacete. Não importa. Cala a boca e relaxe. Boa tarde, seu polícia. Tudo bem? Boa tarde, nada, cidadão. Desliga a moto. Por que isso? Bora, cidadão. Desliga. Cadê a merda do capacete? Não, seu polícia. É o seguinte. É porque a gente é herói. Somos mutantes. Você sabe como ela é. Coelhia. Meu querido, a lei se aplica a todos. Tem um negócio de mutante aqui. Não tem um negócio de herói, não. A lei se aplica a todos. Ó, seu polícia. Eu não vou mentir, não. Eu bebi. Bebi um pouquinho. Uma coisa que tá aí com a xícara do rabal. Eu não vou mentir. Mas não foi muito, não. Foi só quatro latinhas. E eu não sei. Eu não sei. Eu tô sóbrio. Tô com condições total de conduzir esse carro. Tá entendendo? Não se preocupe que aqui não tem perigo nenhum. Não se preocupe. Tá certo, cidadão. Tá liberado. Oxê. Quer dizer que um bêbado tu libera e nós não? Que merda é essa? Epa. Bá chutou pra falar comigo. Bá chutou que eu não sou seu parecido. Meu amigo, que negócio errado é isso? Você tá maluco? Pera aí, meu bolinho. Pera aí. Calma. Pera calma, pô. Assim você vai acabar com o time da gente. Pera calma, pô. Seu polícia, é o seguinte. A gente tá participando de uma série. Aí a gente tá no meio de uma ação. Assim, não? Tamo gravando. Se o senhor puder liberar a gente, a gente vai ficar muito grato. Pô, rapaz. Por que você não falou logo? Ah, tá liberado. Eu também tenho um canal no YouTube. Vite lá depois. É da Cunha Entretenimento. Pô, rapaz. Pode deixar que eu manda lá meu like. Pronto, meu irmão. Pronto. Boa gravação pra vocês, viu? Valeu. Valeu, seu policial. Viu, Valini? É só pedir com carinho. Como é que é que eu tô numa merda de mentira, Kel? Pois é, rapaz. Nem eu tô acreditando. Agora vamos. O chão vai tremendo e o equilíbrio estará aqui nessa festa milerada. Eita merda, outra blitz. Poxa, que miséria é essa, rapaz? Que tanta miséria de tanta blitz é essa? Rapaz, eu tô vindo, é daí merda. Essa moto vai ficar presa. Boa tarde, dadão. Habilitação e documento do veículo. Ó, seu policial, eu vou lhe dizer a verdade. A gente passou ali na outra vez. E a verdade é que eu não tenho habilitação. Mas, senhor, tu não tem habilitação não, Valini? Mas meio cabo, cabo que fica a sua. Bora, desça dessa desgrava dessa moto aí, Andi. Bora, seu filho de rapariga da perna. Seu policial, não faça isso. Não, amigo, desça, desça a desgrava logo dessa peste dessa moto aí, vai. Cê tá querendo dirigir, cê documento aí, é roubada, hein? Não, claro que não, não é roubada. Meu amigo, desça logo, desça a desgrava, seu porra, no filho de rapariga. É melhor você fingir que não viu isso e esquecer. Antes que seja tarde demais pra você. Meu amigo, desça, desça a desgraça dessa moto aí logo. Tá bom, policial? Você pediu. Agora é? Toma, desgraçado. Vou verinho que eu tava no YouTube, até o policial, Valini. Acabou com essa merda, acabou que atira. Atira? Eu não vou atirar, policial, eu não sei que tá doido. Bora, desgrava, atira a merda, aqui é a polícia. Não, não faz não, não faz não. Bora, só desgrava, atira essa merda. Volverini, que merda foi essa, rapaz? Cala a boca, seu merda. A culpa é sua. Culpa minha? Quer dizer que tu bate no policial e a culpa é minha, Valverini? A culpa foi sua, ele não tem que estar a amizade, não com medo da moto. Valverini, ó merda que tu fez, Valverini. Eu queria saber como é que eu vou aproveitar a mulher, se a polícia tá toda atrás de mim. Cala a boca, desgraçado. Fique tranquilo, aqui ninguém mais a gente. Mas se ele já vira o rosto da gente, seu imbecil. Viu, senhor, na onda, tipo, eu tô vendo aqui no noticiário. Na tarde dessa segunda-feira, dois miliantes agrediram um policial brutalmente em Nobles. A polícia já estabeleceu um perímetro para encontrar os miliantes. Eita, desgrava, agora deu mera generalizada. E agora, seu miséria, como é que a gente vai sair dessa merda? E é o que cê tá de pôr, vai se alambar, vai. Meu amigo, eu quero saber, eu quero saber, que merda a gente vai fazer pra sair disso. Minha mulher tá aí me esperando, doura e babamear. É você que vai resolver essa merda. Peraí. Que? Eu tive uma ideia. Ah, lá vem ele com ideia de merda. A gente podia camuflar o nosso uniforme. Assim ninguém descobre quem somos. Rapaz, a ideia não é ruim não. Só não vai funcionar, né? Não custa tentar. Pronto. Agora só falta a gente fazer o teste. Sobe da moto. Eu acho que isso vai dar merda. Alião, policial. Vamos ver se ele reconhece. Boa tarde, seu policial. Que horas são? 16h30, cidadão. Obrigado. Viu seu merda? Deu certo. Que cagada miserável da zorra, hein, voverinho? Então, onde a gente vai achar Thanos? Rapaz, agora você não pegou. Eu não faço ideia. Apesar de desgrama, e essa manopra não separa, não é? Descarregou a bateria da manopra. Tem que pegar o carregador com o Thanos pra carregar a manopra de novo. Apesar de desgrama, eu tô pra ver uma merda dessa, viu? Ah, desgraçado. Bom, a gente podia procurar um lugar onde ele tava pela última vez. Que lugar? Lá, naquele bloco lá que fica flutuando, não medo de nada. E pra que merda ele vai lá de novo? Ah, não custa tentar, né? A gente tá sem a opção. E como a gente chega lá? É muito alto. Olá, vulguerinho. O pai aqui tem dinheiro. Já tem o helicóptero, amigo. Esqueceu? Então sobe da moto. O lugar é aqui. Você não deve se lembrar, mas... Eu acabei com sua raça aqui uma vez. Cala a boca, desgraçado. Eu vou dirigindo. O helicóptero viu. Só espero que você não derrube a gente com essa merda. Ah, pode ficar tranquilo, eu consigo não. O cara aqui só acerta na música, aí lá. Aquele desgraçado tá dando uma festa? É o que parece. Deve ser aí. Pousa. Olha ali, minha família. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma. O que foi? Calma, meu amigo. Se a gente se ligasse de supletão, Thanos vai ver a gente. Aí deu merda, aí já morri do mesmo jeito. Droga. Você tem razão. Então vamos fazer o seguinte. Você distrai ele enquanto eu salvo minha família. Deixa comigo. Anda, vai logo. O uva passa. Deadpool, como você chegou a ti? E bicicleta que não foi nem, imbecil. Estou vendo que você se livrou de Wolverine. É, mais ou menos. Também estou vendo que você deu uma modificada no visual, minha criança. Vejo que tem bom gosto. Eu ainda prefiro o meu vermelho de sempre. Sabe, minha criança, eu devo admitir. Você sabe o que faz. Hã? Do que você está falando? Eu estou falando de Wolverine tentando salvar a família. Acha que não vi? Ah, é desgraçado. Como é que você descobriu? Eu vejo tudo, rapaz. Na verdade, eu estou em tudo. Olhe em volta, minha criança. Você foi manipulado o tempo inteiro. E é patético você achar que pode passar a perna em mim. Isso me deixa furioso. E eu não gosto de estar furioso. Você é um desgraçado. O que você fez com minha família? Polverizei da mais cruel forma possível. Eita desgraça. Eu não acredito em você. Você está brafado. Devia acreditar, minha criança. Eu não costumo mentir. Seu desgraçado. Wotanus, que cruadade é essa? Por que você não deixa a gente viver feliz pra sempre? Que merda é essa? Não é que essa pira de deixar a gente lascado? Deixa a gente viver em paz? Eu te dei duas opções, Deadpool. E você fez a sua escolha. Escolha? Aquilo foi escolha? Meu amigo queria que todo mundo tivesse um final feliz. Era pra agora a Wolverine, então com a família dele de boa. Eu já te disse, minha criança. Deixar com o equilíbrio do universo pode ser perigoso. Deixa as pernas trêmulas. E além do mais, eu não gosto disso. Sim, e agora? Aconteceu o quê? Darei mais uma chance para vocês escolherem. Escolher o quê? Wolverine, você não vai gostar do que você vai ouvir. Só há uma forma de manter o equilíbrio do universo. Fala, desgrama. Só um de vocês pode ter o final feliz. Assim, minha balança cósmica estará em perfeito equilíbrio. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que só um de nós pode ter a família de volta? Exatamente. Isso é fácil de escolher. O quê? Fácil? Vocês têm muito o que conversar, minhas crianças. Quando escolherem, estarei aqui de braços abertos. Agora deu merda. Não perca o próximo episódio de Deadpool e Wolverine. Novamente, haverá equilíbrio no universo. Misericórdia. É massa demais. Escreve no canal, miserável. Não custa nada. Misericórdia. 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 Legenda Adriana Zanotto